Fala galera, tudo bem, beleza? Miguel falando aqui, galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver um negócio aqui, cara, tô me arriscando, tô botando dinheiro em risco aqui Tá, não tô arriscando tanto assim o dinheiro porque eu tô comprando pela internet, tem a segurança e tal, só que qual que é o negócio, galera? Minha esposa, patroa, desejava um iPhone, um iPhone 13 Pro Max e eu ficaria feliz em poder fornecer um iPhone 13 Pro Max pra ela, né, dar de presente, beleza? Deu pra entender? Certo, o que que eu fui fazer, galera? Fui no site da Apple, entrei aqui ó, site oficial, iPhone 13 Pro, olha agora na cor verde, que coisa legal Vou vir na loja, o que que eu quero? Quero iPhone, aqui, cheguei na página de compra, iPhone 13 Pro Max, beleza, olha só, a partir de 10 conto, bicho Um celta aqui, né, um celular, quero ver, sei lá, a coloração, né, um branco, um dourado aqui, um grafite, umas cores que ela ia gostar, beleza Qualquer uma dessas três aqui ó, o azul não, o verde também não, beleza Capacidade, né, armazenamento do iPhone agora, esse é um ponto crucial, que ela gosta de tirar muita foto, galera História valendo assim ó, nunca vi gastar tanto armazenamento no celular Ela já tem um iPhone, ela tem um 11 Pro Max, de 256 GB, e o bicho tá, tá na rapa Pra tirar foto, às vezes tem que apagar outras antigas, ou tem que, sei lá, o que tem que fazer E eu pensei assim, não, tem que ser um de 512 GB, porque tira muita foto, né Ou se não, até a versão de 1 TB, tá, beleza, então vou clicar aqui no 1 TB E vem essa voadeira aqui ó, na cara da gente, com dois pés, 15 conto num celular Aí que eu fiquei pensando, né, será que eu conseguiria fazer uma busca de iPhone E baixar esse valor aqui pra comprar um iPhone novo, do modelo mais topo, que é esse Pro Max Na versão de 1 TB de armazenamento, eu conseguiria achar? E a resposta é, sim, e eu já achei Agora a questão é, se vai vir direito, o quão ferrado que eu não tô, talvez, né E a gente vai ver assim, galera, que caca que eu fiz aqui, né Se o negócio vai prestar ou não Cheguei aqui no Mercado Livre, fiz uma busca, rolei tudo que era página Com alguns macetes que a gente já viu aqui no canal, tá, pra achar coisas mais baratas Vou deixar lá no card aqui, esses vídeos que a gente já falou de Mercado Livre Alguns macetes que eu uso pra poder achar preço melhor E aí o seguinte, achei esse anúncio que já tá finalizado, porque eu já comprei ele Olha só, iPhone 13 Pro Max lacrado Valor, R$7.200, metade do preço Ele é a versão prateada, ó Ó, tá na caixa aqui, né A caixa que é um filetezinho, não vem nem carregador mais, né Tá aqui mais ele na caixa E aqui mais uma notinha Assim, nem mostra o aparelho direito, né Diz que tá lacrado, nem mostra ele, só mostra a caixa Chance de ser besteira isso aqui? Até tem, né O lado bom do anúncio, que todas as fotos estão no mesmo lugar Tá em cima de uma cama ali, né, tem o mesmo piso e tal Ok O vendedor é de São Paulo, Praia Grande E eu tô aqui no Rio Grande do Sul A descrição do anúncio iPhone 13 Pro Max, 256 GB lacrado Nota fiscal, céu novo, nunca aberto O motivo da venda, preciso de dinheiro Valor R$7.200 Fiz uma pergunta Pedindo se era a versão de 1 TB ou de 256 GB Pois no recibo da foto está 1 TB E a pessoa me respondeu, ó Boa noite, é 1 TB Na hora de anunciar eu coloquei errado O que eu vi aqui na foto, ó, galera Tem um recibo aqui, ó E olha só a descrição do recibo, ó Cell iPhone 13 Pro Max De 6 GB de RAM E 1 TB de armazenamento na cor silver, o prateado Aqui o preço tá R$13.300, ó Bem dizer o preço que tá quase no site oficial da Apple, né E uma coisa que eu notei também Que esse recibo aqui, ó Não tá em português, ó E diz aqui a loja, né Sei lá, a revenda aqui, ó Always Light SA Eu fui pesquisar esse treco aí Always Light SA E aí me apareceu isso aqui, ó Company Profile Cidade da Leste Alto, não sei o que Importação, exportação Always Light SA Me parece ser Uma loja de... Do Paraguai, galera Ó Cidade da Leste Alto Paraná Paraguai Nessa pesquisinha aí Eu já consegui entender Que essa pessoa aí Ela fez a compra do negócio No Paraguai Muita gente vai, né Tem a fama Ah, vai lá no Paraguai E compra no Paraguai Mais barato Comprar celular Comprar PC Gamer Comprar vários tipos de eletrônicos, né Principalmente tem essa fama Já há muito tempo Ó, eu pensei ok, né Talvez o cara aí se apertou, né A pessoa se apertou mesmo Não vai mais usar E vai revender Que é um dinheiro rápido Tem que botar um valor mais abaixo Aqui tá muito mais abaixo, né Tá muito mais abaixo A metade do preço Bem dizer Tô pensando agora Ah, beleza A cor prateado aqui Não é muito escandalosa, né O azulzinho, não é o verde Nem nada Ela pode gostar dessa cor E o preço aqui Tá bem mais barato Do que o original Na versão de 1TB Show, né Vamos tentar Vamos ver o que dá Então comprei, galera Por isso que o anúncio tá encerrado, tá Vai ter gente que vai duvidar Ah, mentira Esse anúncio é falso Tá aqui, ó Print, ó A caminho Então o que tem que fazer Tem que esperar chegar, galera Mas que eu tô curioso Pra ver se vai dar certo isso aqui ou não Tô curioso Então, ó Vamos fazer fica aqui, ó Ficar na torcida, né Pra tudo tá certo É, galera Chegou o tal do dia Até atrasou a entrega Sua entrega atrasou Chega entre os dias 24 e 28 do março E pra mim não ter que correr o risco de esperar Mas eu fui lá e me intercipei Eu fui na agência dos correios Não esperei eles chegar e trazer encomenda aqui Passei lá e pedi, né Fui conferir se tinha alguma coisa pro meu endereço E pra nossa surpresa positiva Tinha, tava lá Tinha encomenda E na descrição do conteúdo Eu vi que é o tal do iPhone 13 Pro Max, galera E agora, bicho Agora que quero ver Assim, sinceramente Eu vi o pacote O jeito que embalaram o treco Eu não botei muita fé já E tá leve Não sei Olha só Olha o naipe da caixa aqui, ó Veio um trapézio Ele tá passando o carro do gás Passou, foi embora Tá aqui, ó Declaração de conteúdo aqui do lado Vou pegar aqui o estilete pra gente ver Vamos ver, hein Se eu vou conseguir dar um presente, né Inteiro Se vai ser um iPhone Bem Literalmente vai ser um iPhone paraguaio de chão, né A questão é se é um original do Paraguai É Tá, vou desembalar aqui, galera Vou mostrar primeiro aqui, ó Puta, tem uns cabelos aqui já Olha aí, galera Descrição de conteúdo, né Tem que levar na encomenda agora nos correios sempre, né Ó, iPhone, blá, 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 blá Quantidade 1 Valor, blá, 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 blá Beleza Olha só, galera Meu Deus do céu Ó, o que que é essa cara Ó, o golpe 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 Meu Deus do céu O que que fizeram aqui, bicho Me Olha só isso aqui Ó, o golpe, galera Que diabo fizeram aqui, cara Eu não vou mais nem pegar isso aqui, ó Olha o que que é estrago aqui, ó Tem um pote aqui, meu Ué, louco Vou passar um alcoajal na mão Que beleza, hein Agora que vem a questão, né O que que o indivíduo ganha fazendo isso aqui, cara Porque tem nome, né Tem nome de remetente Tem endereço Tem uma pessoa que foi lá e postou isso aqui Qual que será que é a esperança da pessoa aplicar um golpe desse É, querer dizer que os Correios, no meio da viagem Alguém pegou e extraviou isso aqui No caso, pegaram o conteúdo original E roubaram e trocaram aqui os conteúdos, né É, meio complicado isso aí, hein Olha só, galera Peguei até uma sacolinha aqui Pra ser alcoajal na mão Pra mostrar pra vocês, pô Não, tá louco Olha só, meu Tem umas luvas aqui, meu Que porcaria que é isso aqui Não, não Prego Tem um Tem uma porcaria de um prego Olha só Uma luva velha aqui, ó Meu Deus do céu Cara, pegar uma doença que se tem Eu não tô com nem coragem de abrir O que que tem num potinho aqui dentro da sacola Tá, não vou abrir Olha aqui, galera Pra vocês verem, ó Tem um pote aqui dentro, tá Eu não vou abrir isso aqui, mas nem a pau, cara Tem um carimbo aqui também, ó Objeto fiscalizado, né Não sei da veracidade desse carimbo aqui, tá Não boto fé nesse aqui também Não boto fé Nunca vi uma encomenda do mercado livre Independente de valor Se é mais caro ou não Com um carimbo desses aqui Então eu acho que vai ser interessante No mínimo Pra gente ver Qual que vai ser a história De conclusão desse Desse golpe aí E agora pra quem tá dando risada aí, galera Que dá pra dar uma risadinha também, né Eu não tô rindo muito Porque eu até botei fé na coisa Pra quem acompanha o canal Que mais tempo já sabe Que ao menos em computador e tal Eu já tive alguns achados bem interessantes Em PC Gamer, em Hardware, etc Vai saber, né Ao menos também se viesse um iPhone De quantidade de armazenamento inferior também, né O cara poderia até enganar Mentir nesse sentido Mas não foi, galera Golpezão descaradão Primeira vez na vida Comprando muito no mercado livre Que eu peguei um desse caso aqui, ó Do cara mandar na carudagem Assim mesmo Um monte de porcaria desse tipo aqui O que eu vou fazer nesse momento, galera? Óbvio Eu tenho o vídeo aqui já Deslacrando a caixa com vocês, né Já tenho isso como registro Mostrando aqui todos os conteúdos Declaração e tudo mais Vou tirar as fotos Mandar pro mercado livre E ver como é que vai ficar A intermediação da coisa E esse vídeo vai ficando por aqui Fica ligado, hein, bicho Fica ligado, ó Pela metade do preço Não dá pra mais acreditar no anúncio Então é isso aí, galera Se gostou, não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Se junta aqui Nossa turma de live informática Ó, fica ligado, viu Pra saber a conclusão Dessa história aqui também Como é que vai ser O estorno de valor De grana e tudo mais Se vai dar certo, né Acredito que sim Fica ligado aí Se inscreve-se Junta a nossa turma de live informática Pra mais vídeos de PC gamer De informática Se tu curte também Tá no lugar certo, fechou? Então é isso aí Grande abraço Valeu Todos os anos Nessa indústria vital Essa é a primeira vez Que isso me acontece